A trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus atrapalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o mestre preparou, um trabalho certo, quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus atrapalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, ele é contemplado lá dos altos céus. Se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus atrapalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos, sem a salvação. Quantos que precisam de consolação. Como Cristo os ama, falos entender. Pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus atrapalhar, prontamente, fielmente trabalhar. Em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. . . . Abertura